Pessoal, eu tenho uma dica sensacional, espetacular, maravilhosa Pra quem quer subir a reputação aqui na arena Na arena, ó No evento de carros aqui, no novo evento aqui da DLC Eu vi no canal aí do Iron Glitch Meus parabéns aí, Iron Glitch, todos os créditos aí para ele Nossa, cara, maravilhoso, espetacular Eu não aguentei, eu tava ocupado, mas Vim trazer pra vocês, ó Você aperta triângulo Pra testar Entrar com outros jogadores É com um amigo, tá? Eu sou em sessão de amigos privada Aí meu amigo já tá lá dentro Vai vendo, que é meu outro perfil Que eu não achei ninguém pra fazer comigo Então eu tô com meu outro perfil aqui na sessão Vocês vão vendo que coisa sensacional pra subir o level A reputação aqui no evento, né? Que a gente tem que subir pra ir liberando as coisas Olha só, vocês vão apertar o menu de interação Vão ali, clica no primeiro E vai no terceiro aqui, ó Confronto E aperta no confronto Aí vai aparecer um convite lá pro amigo O amigo vai aceitar Só tô mostrando como é que é, ó O amigo vai aceitar Aí eu vou cancelar Só basta ele aceitar Eu vou cancelar A reputação dele vai subir Beleza? Agora eu vou fazer lá Na parte do amigo Que é pra mostrar aqui, ó Pra mostrar aqui A... A minha reputação subindo pra vocês, ó Fazendo aqui Confronto Tal Eu vou Aceito Beleza Aceitei O amigo vai E sai lá Aperta X Levanta o celular, né? Aperta X Quadrado X Levanta Ó, a reputação, galera É demais, galera Olha só Você pode fazer uma atrás da outra lá Confronto Pá Você foi convidado para Um jogador Para um confronto Aceitei O jogador vai lá Levanta o celular Cancela o confronto Olha só Que maravilha Rapidinho A gente sobe O nível aqui na arena Façam isso Porque, olha Logo, logo A Rockstar vai corrigir isso aqui Olha lá Chegou o convite Pá Eu abro o celular Aceita Aí meu outro perfil Mexerica Levanta o celular Aperta X Quadrado E X E sai, olha lá Já foi pro level 10 Vocês viram como é maravilhoso Pessoal Fácil Rápido Super tranquilo Fica aí Revezando aí Vocês vão subir o level De vocês Rapidamente Beleza É nóis Um abraço a todos Espero que vocês Aproveitem aí Gostem dessa dica Deixe o seu like Para ajudar o canal Um bom final de semana Para todo mundo E eu fui Tamo junto Rapaziada Hihi Ah Só uma coisa Eu tenho que falar Para vocês aqui Rapidinho Ó O amigo Não pode demorar A cancelar o evento Tá Senão O desafio Quanto o relógio Começa E aí Vocês vão ter que fazer Beleza Então é isso aí É nóis Eu fui